Certo rapaziada do meu canal, eu tô aqui com o Kaique fazendo uma hipnose aqui, um street hipnose Você que já me conhece, Nelson Yosef na Praça Brasil Tem uma galera aqui hoje Hoje tá movimentado, eu tô aqui com o Kaique Ai Kaique, olha que legal É, a sensação aumenta E o cheiro também aumenta É bom Ele tá hipnotizada Olha, eu quero participar dessa aqui Olha, ele não quer largar minha mão Ele não quer largar minha mão porque o perfume é tão gostoso E deixa ele alegre, ele fica mais alegre Quanto mais eu balanço a mão, mais alegre o Kaique fica Olha lá É legal né Kaique? É bom? É isso aí galera, hipnose Aqui na Praça Brasil Sugestões novas Tá? Sugestões legal A partir de agora pessoal O Kaique, na hora que ele pegar na minha mão Ele vai sentir uma cócega Sugestão nova Ele vai sentir uma cosquinha subindo pelas costas dele Olha E vai até o pescoço Ó Agora Fica mais forte a cosquinha É bem gostoso É isso aí galera Hipnose na Praça Brasil Dá um salve aí rapa Dá um salve aí Tamo junto na Praça Brasil Nelson Ossef Hipnotizando o mundo